Fala galera, opa, como é que vocês estão? Oi, eu sou novo aqui, eu sou novo, a gente é novo aqui agora né, você ficou sabendo o convite do Batera que fez pra gente, a gente veio aqui respondendo as perguntas galera, antes de qualquer coisa eu queria falar pra vocês que esse vídeo aqui é a parte 1 tá, a parte 2 vai tá lá no canal do Juan que é o Sukuna, e aí vocês passem lá pra ver porque vai ter muita pergunta doida lá pra gente também tá, esse vídeo é um oferecimento de 3 esse tech também, esse vídeo aqui também, ó, em parceria lá com o Saguiz, nós tem o Discord lá, hein, passa lá que tá todo mundo lá, tá bom, não esquece não, eu conto com vocês, ó, parte 2 do vídeo tá no canal dele, tá na descrição, vamos pro vídeo. Galera, ó, a primeira pergunta, perguntou assim, ó, Gojo, é verdade que você não gosta de Sukuna? Na verdade eu acho ele até interessante, gente boa, eu gosto de bater nele. Deixa eu terminar de comer meus dedos pra você ver, eu vou terminar de comer meus dedos, você não vai nem ver. Caramba, puta merda, e ela perguntou assim pra você, Sukuna, você tem um tipo de mulher? Eu tenho um tipo de mulher, o Itador gosta daquelas altas, né, mas eu gosto das baixinhas, que gosta de ser mandado. É meio danado, hein? Segunda pergunta, segunda pergunta é aqui da Animes Edit, Animes Edit pergunta assim, Sukuna. Oi. Gosta do Itadori? Você gosta desse corpo aí? Bem, bem chato, viu? Chato, né? Porque ele não me deixa sair quando eu quero, ele é chatão, velho. Eu imagino que ele seja. Mas também que você não gosta muito dele não, mas também. Ah! É assim, o menino é diferente, né? Ele é bom nas coisas que ele faz, mas é meio atrapalhadinho. Não sei mais o que fazer, não sei o que você aguentando nesse corpo dessa peste. É, pois é, né. Um dia eu vou sair daqui, relaxa. Não, mas você vai conseguir, eu confio, eu confio. Aí nesse dia eu vou te bater de novo. A próxima pergunta aqui, deixa eu ver aqui, galera. Uh! Sky! Gojo, me empresta teu olho. Que olho? Eu vou botar... Não, desculpa. Verdade, verdade. Ó, que olho, que olho. Ele usa esse negócio toda hora, não sei porquê. Você sabe que a hora que eu tiro, eu te dou um pau. Não precisa nem tirar pra te bater. Deixa eu perguntar o que aconteceu, você tá baixinho hoje. É, coitadinho, ando mexendo com as águas estranhas aí. Ai, não. É, depois eu resolvi isso. É, esse cara é conhecido, é o tal do Gara, né? Eu que peguei, eu tava muito mais abaixo que isso. Muito mais abaixo mesmo, tipo do tamanho da Lu, sabe? Só que... Caramba, desse tamanho ali. Aí! Inclusive, galera, Lu Cosplay, grande parceiro aqui do canal, tá na descrição o link, hein? Passa lá, faz uns cosplay nervoso. Ó, Sukuna! Que ideia foi essa de amaldiçoar... Ah, como é que é? Amaldiçoar um dedo. Pra te engolir, né? Mas pra te engolir, não, ó. Ela falou assim, ó, podia ser um alimento melhor, podia não? Tá ok, então. Sei lá, mano. Sei lá, um abacate. Um... Pepino. Tem galera, cara de quem gosta. Tem que ser uma parte do corpo, sabe? Tem que ser uma parte do corpo. Hum, ele perguntou assim, ó, Sukuna. Como você aguenta o Fushiguro? Eu gosto dele, mas eu não gostaria que alguém me... Como é que é? Me tirasse do meu corpo. Não, ele realmente foi folgado nessa parte. É, não é, eu tô te falando, velho. É complicado esse negócio. Eu sei que tem que bater nele. Porque senão eu vou fazer isso. Não, eu acho fácil, tá? Eu acho fácil, eu acho fácil. Eu acho fácil. Mas assim, ó, eu achei que ele foi folgado com sua parte da... Né, com a sua pessoa. Com a sua pessoa, não. Você não é uma maldição. Você não é uma pessoa, cara. Eu esqueço que você não é uma pessoa. Você é um satanás. Você é um satanás. Você é um satanás. Olha, ele perguntou assim também. Gojo, como é ser o homem mais lindo mundo? Tem que concordar. Eu sou um gostoso mesmo. Não, vamos concordar que nós dois e todos os animais que tem hoje, a gente tem os caras mais gostosos, né? Porque a gente é bonito, bicho. Puta que pariu. É, com certeza. Nossa, aquele episódio que você tira a roupa assim, pá, rasga a caminheta. Fica um gostoso pra car... Nossa, isso é... Na broderagem, tá? Não quer dizer que eu seja meio... Não, não. Nada contra também, galera. Mas puta merda. Não, não, não. Vocês não sabem de nada. Nossa, eu só não gostei que você arrancou o coração do menino aí, mas... Puta merda. Você é um gostoso trincado pra cacete. Vamos lá. Ó, o João perguntou assim. Sukuna, por que você não domina logo o corpo do Itadori? Porque ele é fraco, galera. Não é porque eu sou fraco. Vou te falar. O Lá que tem alguma coisa especial, diferente. Que ele... Ó, ele me prende lá dentro. Eu não consigo sair. Ó, Gojo. Você gosta dos seus alunos? De repente tem aquele maluco lá dos cachorros. Aquele maluco meio... Aquele cara é meio doido. Aquele cara é meio doido. Tá? Ele é meio maluco. Não adianta me olhar com esse cara, não. Você é doido e você sabe. Você é maluco. Você é maluco. Você é doido. Você é doido. Você é doido. Por que você tá gravando aqui? Eu não entendi. Por que você chamou o Sukuna. O Itadori é mais legal. É que o Sukuna... É que ele acaba sendo um pouco mais forte, né? É, mas por que você não aproveita e pega ele aqui agora? O Itadori? Não. O Sukuna... Não, porque ele vai me pegar de outro jeito. A Nubara tá me chamando ali. Professor, faz o que você quiser. Volta aqui. Volta aqui. Não me deixe fazer com essa peste aqui, não. Porra. A Brabuleta perguntou assim. Sukuna, como você se sente sendo o cara mais gostoso do anime? Discorda. A gente falou disso, né? É, ó, nós dois. Nós dois. É, não. Você gostoso é assim mesmo, né? Né? Ela perguntou assim também. Gojo? Mas pra mim, mas tudo bem. Não, você é um ninho. Puta merda. Ela perguntou assim, ó. Gojo, por que você tampa seus olhos lindos? É porque, assim, tem um poder todo místico atrás disso aqui. Eu preciso tampar os meus olhos, né? Né? Porque, assim, você sabe que quando eu tiro isso aqui, o palco quebra. O palco tora. É, e é isso. E aí, esse cara aqui precisa aparecer um pouco mais. Quando eu tiro essa venda aqui, aí acabou o anime, né, velho? Ó, o Luiz perguntou assim. Sukuna, é verdade que você é o mais forte do... Mais forte que o Gojo? Pô, mas é quando eu terminar de comer os dedos. Ah, velho, ele precisa comer os dedos pra ficar mais forte do que eu, mas é um fraquinho mesmo. Por que eu preciso comer os dedos, aí? Vocês não me aguentaram antes, agora vocês me separaram. Agora tem que comer tudo, botar no mal. E ele perguntou assim também. Gojo, qual que é a sua comida favorita? Depende. Mas, ó, ultimamente, eu tenho andado muito com aquele pessoal lá. Qual é a sua do Naruto? Eu tenho gostado bastante de lamin. Gosto bastante do negócio. Eu acho que você gosta de pipoca, professor. Eu entendi a referência, eu tô bem chateado com isso daí, tá? Ó, ó, isso foi piada interna que envolve a realidade. Eu tô bem triste. Você me aguarda, tá, lobinho? Você me aguarda. A Vitória perguntou assim. O que vocês acham das pessoas que shippam vocês dois? Eu não sabia que ia ter shippinós, cara. Eu falei, eu falei com você. Eu sabia que ia ter. Não, porque dois homens gostosos, né, mano? Não tem como. Kakashi! Tsukuna, por que você é... Tarado do Fushiguro? Você é, mano? Olha, a segunda pergunta que fazem é que eu tô achando que você é. Eu não, mano. Tô que deixo, já falei? Mas o Fushiguro, é que ele tem uns negócios legais lá na mão, entendeu? Eu vou dar um jeito depois, pode deixar. Caramba! Ela perguntou assim. O Kakashi perguntou assim também, ó. Gojo, como é ser o mais gostoso, o mais foda e forte? Ah! Algo natural, né? É algo natural. Puta merda. E outra coisa. Você tem interesses amorosos em alguém? Nota o momento não. Ó, tem aquela menina lá, né? Ó, que menina? A senseia. Aquela lá. É, aquela mesma, a senseia. Esqueci. Não, não, não. Tem uma marca no nariz. Não, não, não. Lembra dela não, galera. Não lembra dela não, galera. Não lembra dela. Ó, tem boi na linha, galerinha. Tem boi na linha. Não, não, galera. Tô de boa. Tô de boa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera. As perguntas acabaram. Mas é isso. Ó, obrigado pelas perguntas que vocês mandaram. Ô, Sukuna. Obrigado, viu? Vou tirar um tempinho aqui. Vou vir aqui responder. E é nóis, galera. Vamos que vamos. Vamos pra cima, doido. É nóis. Ó. Sim. Ainda vou voltar e te dar um pau, hein? Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo, tá? É o primeiro vídeo. Vocês querem continuação? Vai ter continuação lá no canal do Sukuna. O Sukuna é doido, mano. O Sukuna é doido. Vai estar na descrição aí, hein? Não esquece. Não esquece. Não esquece, doido. Vocês vão lá.